Obrigado. ... предлагаю шерпедстула заменить на китами. Так вот,он уже клавишами своими жмякнет... Хорошее предложение,мастер... Во,вот так,он например, он отзываю. По другому никак,наверно. Ну да,потому что как бы провайдер дисконулся нам пару минут, вот наверное поэтому я не мог ответить... А ты можешь,тов part of me go to the table? tipo, eu na época eu vou te ver Estou, a pergunta, como eu não sei como eu não sei? Não, não sei Não, não sei Eu tenho internet, mas eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Você vai te ver Você vai te ver Eu vou 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 te ver Nunca tem que eu non sei Eu vou te ver Eu quero te ver Eu vou te ver Ah como eu me falo Eu vou te ver Eu vou te ver Como você atreveu Vão te ver Vão te ver O que é isso? Não, se você com uma esposa, você vai matar ele, e tudo bem. Bidão. Eu... D.K. deslizamos a pressão para o QT. Também com o QT. O que é isso? Ok... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... Eu acho que devemos cair em cima, em cima é um mob. Eu acho que eu fico com o mob, que ninguém não fez, além da Mixed-Urk. O mob, você pode descer? Você não está em si! 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 Não tem curva. 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 É hora de ir. Não tem curva. . . . mas hoje nós devemos ter feito por isso com 10 com os péssos ou com os péssos ou com os péssos ou com os péssos ou com os péssos Se o botar de sunrol, você vai pegar. A quando-o com pukais você vai ver... Pássimo, eu chego, b****, simplesmente não posso ver. Poxa, p*********. Eu acho que, agora eu vou para o fogo Fale, você falou, para eles verem? Para eles, para eles... Para eles, por isso, para eles... Porque eles, por isso, você fala que os escopos de dezete ou por isso? Falei... 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 Turbo, por favor, vamos ver Turbo Vamos ver Turbo Fala, por favor, vai abrir A você já está já está já está já? ZA já está já está Sim, já está já está Ech, e-cariata não tem na mk Nami, aqui, tá Vamos lá 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 We6 V wir Vamos lá Fazenda Tudoilles Vale V E Hunt. Olmoscov-X tão querendo Braintroll, que ele não entrou? SILA, NECAISSE! MP5, para o pristo e... Somer, para quemo mk kidou? Kidai na mixturku. Хорошо, хорошо, держи. Não... ...viu no aru. Da na vivi e pash. ...sensi, ss, kk прокать будет. Просто жесть. Somer, ravnavinto. ...e tu mk koukai, da? ...e tu mkoukai, da? ... 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 Que fara... Rádiou, o que é? Rádiou, o que é? Mouradinha abençou na sua cabeça. Caralho! Vamos lá num coração. Vamos poder отдá-se. Eu não vou fazer o que eu só quero. Eu vou fazer o que eu só quero. Ele vai sempre me ouvir. o 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 a o não sei nem quando não com o nosso círculo para o que o que é turbo скажи мне над 100 вот перчатки подается manda salete na percátia na percátia mas jane o que é a peixote com a metadeira que é a ponte de rádio para fazer isso não é o ponte com a metadeira com a metadeira com a cara não é o que eu acho que é o ponte Não, não é? o É isso o Ledi. E esse o que? O que? É isso, cara. É, então, claro, o que foi que era para o Manga na corada. o lray, eu te amo não é que o sábado, ele se apa? o sábado, sim gc, bro, gc que, ele está no chup? O, olha como eu quero, como o Kroll saiu. Tem alguém com o láshão? Sim, eu posso pegar o Mago. . 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 E aí, pô, eu acolio. O meu cara foi uma vez, eu acolio em um... Eu acolio em um cara, eu acolio em um cara, eu acolio em um cara, ele acolio no cavalo, eu acolio no cavalo. E eu acolio em um cara que eu acolio em uma vez que... Aí, eu acolio. Tem uma minuta. Tem uma minuta. Láudou. Agora você tem que ter que, emperador, precisávamos. O que? Você tem que ver como está, como você tem que ter que eu. Eu acho que o problema não é. sermão por isso que tem que torno a zimbra estrangeira eu sei que é um jogo que eu acho que eu acho que eu acho que eu não vou pra ela at it's droolim droolim выйди отсюда и потом вором заходить уж бля будет но время тратишь как бы и свое и наш хочу на танкать про 10 все процентов наш и грудок как же вы заебали со своими альтами как вы же заебали ныть нахуй что мы долго ходим запускай что тебе а да кстати там не похуй сколько арте скидочку извольте пожалуйста мастер минусами что на этом когда еще минусуется что пока второй раз не убиваем мало того что не так маленький за второй этап продается так еще и грудь представить а а по поводу кристаллу по и приступить еще один танковый тип теперь же пенор апгрейд не будет eu vou te dar um dia eu vou te dar um dia que eu vou te dar um dia eu vou te dar um dia então a gente vai dar um dia eu vou te dar um dia Seja que você não gosta de sair de futebol tem uma campanha tem uma campanha veru Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 é mas aqui também não não porque o outro lado que você não sabe não sabe não sabe não sabe não sabe porque o que é O que eu disse? Eu vi. Protopan 250. Eu vi. arto 2 aspecto textura somalista especa siluque puesta-da-maric e-triu a ptache eshole pala tacheco da zahilia 4 eu vou pegar um pouco de novo eu vou pegar um pouco de um pouco de um pouco Estão para a vália. Estão para a vália. Ah, o Rock não é meu boss. Objeto não vai nem bloco, vai ficar assim. Claro. Sim, ele é 2,5? Sim. Sim. Então, como vai acontecer. Se eu ver, se você vai começar a lutar, 2,5. não entendi não entendi eu te 5 não entendi não entendi, não é só um flash não entendi não entendi porque você está no DPS porque o que é 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 Focusing T5 Na 1 Celho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele tem Ele tem Você vai Eu só queria que você Você vai ver Vocês estão уверены Que depois de uma mudança Não está escrito Cada uma mudança Não está escrito em uma mudança Você pode ler primeiro Eu não sei Como está funcionando Como está funcionando Mas não está funcionando Emperator A você não sabe Eu queria dizer Eu quero dizer Se você tem que olhar para a cria Se esse bafo Se ele se está na cria Se ele tem que olhar para a cria Ola, eu te vou dizer A cria Qual é a diferença? Que você está ligando? Você não está ligando? Você não está ligando? Eu não conheço Eu não estou ligando Eu não sei Eu entendi Você é uma coisa onde está? Aí ele tem... Quanto que tinha essas mudanças? Me interessas também Você vai limpar Quem diz eu posso falar sobre a minha orfografia porque eu não me perdiço no russo eu não me perdiço eu não me perdiço a bafo nem debafe porque eu não me perdiço porque eu já que a minha cilinha, eu não me perdiço de todos os bafos e que a gente eu não me perdiço não sei não sei não sei não sei não sei eu vou mostrar quem é a gente a gente a 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 o cara de 5 a bicha né закрыta agra éstecione de raiz mais еще один droid paul agra é taló ele só é только com a mewrenica a minha como me написал ea них ui avrredi me se abro eu não fui a na hoja da opção de sede de onde eu não vou deixar de gilídee no no O que é isso? Lentou duas palas, a viz da moneta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode não continuar, eu só pensei, na qual eu vou citar. E também, Summer, você pode citar magia na bota. E a deslizamento magia no sharpestu. não é? é que, para que... ...não se... ...como para falar sobre isso, ...cão foi só para anunciar, ...que o Poder é o seu... ...por que o Poder é o meu... ...não você vai ver? ...não você vai ver? ...não, por que o LK, a verdade? o primeiro da equipe de fechir pati na pati não é um padrinho padrinho uma vez mais muito mais Eu não sei porque eles já não precisaram, mas não precisaram Eu não perguntei 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 Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei O que é isso? Você vai achar esse? Oh, eu vou achar. Bem, você vai achar? Você vai achar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai achar o portal? Eles vão achar. Eles vão achar. Você vai achar. ... ... ... não é só o palo que você quer ir lá e хочет cair coda se хочет его заберу случайно saudade куда-то é за ним хожу нет не меньше чем ты она совет первых наману você пишите TURBO e por isso não o caso? Sim, só assim... ...porque ele o mas se ele também... ...e porque ele nunca muito fehlt. Você sabe que ele... Eu compre porto... Eu compre porto, por isso... ...que você se repetindo e ironia. Senga... Falshar... o rr dai assista e pus o também mesmo mesmo também o que o 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 por isso é tudo o que é daqui a fim do primeiro dia que isso é muito como o que é o que é o que é que o que é o seu Não, por que? Eu apenas...